Olha, que situação complicada também para uma grávida que foi agredida pelo ex-marido. Quem traz as informações para a gente é ele que está de volta das férias de dois meses, Alfredo Neto. Olá, Rude. Olá a todos que nos acompanham. Estou aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que funciona 24 horas. 24 horas registrando as principais ocorrências policiais de Três Lagoas. Aqui foi registrado nesta madrugada um caso de violência doméstica, ameaça, agressão e também um caso de descumprimento de medida protetiva. Por volta das 2 horas e 50 minutos desta madrugada, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Crato, no bairro Santa Luzia, zona sul de Três Lagoas. Por lá, os policiais entraram em contato com a mulher de 29 anos que está gestante. Ela relatou que vem sendo ameaçada constantemente pelo ex-convivente, que inconformado com o término da relação, não quer deixar a mulher em paz. Nesta madrugada, o homem acabou pulando o muro da residência, invadindo a casa da mulher e proferindo ameaças. Tipo, eu vou atear fogo nesta casa com você dentro, irei te matar. Quando você dar a luz, eu irei tacar droga na casa, chamar a polícia, te denunciar para você perder a guarda e depois eu vou acabar com a sua vida. Temendo pelas ameaças, a mulher conseguiu ligar no telefone 190 da polícia militar, que foi até o local após perceber aí, o policial perceber que a ligação havia caído. O homem percebeu que a mulher teria ligado para a polícia militar e quebrou o celular dela, chutou a mulher e socou o rosto dela. Ao perceber que a polícia estava perto, o homem tentou fugir. Mas, a alguns metros, na rua Angelina Tebit, os militares da Rádio Patrulha conseguiram prender o homem de 26 anos em flagrante. Para os policiais, ele tentou dar uma desculpinha esfarrapada. Diz que não teria batido na mulher, que seria invenção dela, que ele mora na casa e ambos só haviam discutido e que ele teria saído para não perder a cabeça. Fato esse, contestado pelos policiais, mas que o mesmo não conseguiu provar por conta das lesões deixadas na mulher. A mulher se recusou a ir num posto de saúde até a UPA e veio com os policiais aqui para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Aqui foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa, violência doméstica, ameaça, descumprimento de medidas protetivas. O homem foi preso em flagrante e será conduzido para o presídio de segurança média de Três Lagoas, aonde aguardará pela audiência de custódia. Agora, a vítima espera ganhar pelo menos alguns dias de paz por conta da prisão do autor. E espera que ele tome juízo e pare de perturbá-la. É com você, Rudy.